Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou o Gabriel e vou mostrar para vocês como ter a Bíblia Sagrada Interlinear Hebraico-Português e Grego-Português com o aplicativo MyBible aqui no seu smartphone, ok? O aplicativo é esse aí que você está vendo na sua tela, do desenvolvedor Denis Dolganenco Você vai procurá-lo na loja de aplicativos Android ou iOS Você vai instalar o aplicativo e vai clicar para abrir Bom, eu não sei se a janela do seu aplicativo estará da mesma forma que está aqui Nesse canto superior esquerdo você pode consultar os módulos de Bíblia, ok? Aqui eu já tenho vários módulos de Bíblia instalados, mas provavelmente você terá um ou dois módulos apenas Então, o que será feito? Você vai acessar aqui o menu E aqui embaixo onde está escrito o tópico do dicionário, provavelmente estará escrito assim para você Ativar o modo completo, esse módulo tem mais recursos Se estiver escrito aí para você, você vai clicar e ativar o modo completo, ok? Depois você vai acessar o menu novamente Você vai aqui em módulos E aí se você quiser agilizar, você pode clicar aqui em português Você pode ver aqui, por exemplo, os módulos de Bíblia Eu vou indicar para você colocar aqui pelo menos dois módulos Pode ser esse aqui, olha, já está instalado para mim Arai mais, revistado e atualizado a interlinear Você vai procurar aqui também, o JFA mais, ok? Esse módulo aqui, que é o que eu mais uso Você vai clicar e segurar E você vai clicar no botão de download que estará aqui em cima habilitado para você Para mim não está, porque o módulo já está instalado aqui no meu aplicativo, ok? Depois de estar instalado, você vai voltar para a sua tela E você vai clicar aqui no canto superior esquerdo Para selecionar o módulo de Bíblia E você pode selecionar esse que está aqui, olha, JFA mais, ok? Você pode olhar pela sigla Bom, aqui não tem nada, né? Só tem o texto em português Mas o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em configurações Configurações E aí você pode clicar aqui, olha, na categoria em todas as configurações E você pode clicar aqui em visualização, ok? E aí você vai procurar aqui Pela seguinte opção Você vai descendo aqui E aqui tem essa opção Para um número de strong mostrar E aí você pode colocar aqui O próprio número de strong já está aqui Você pode colocar a transliteração Para você saber como que se pronuncia essa palavra Nos caracteres da língua portuguesa E vamos colocar aqui também o lexema E vamos clicar aqui Para voltar para a nossa janela do aplicativo Aqui ainda não está mostrando Então nós vamos fazer o seguinte Mostrar tela e escala Essa opção aqui não está selecionada, olha Números de strong Pronto, agora sim Então você vê aqui Já tem para mim o texto Em hebraico de um lado Aqui, como você está vendo E em português aqui No início, no princípio Então, reshit Aqui você vê, né? A palavra reshit Você clicar aqui duas vezes sobre ela Vai abrir para você O dicionário strong Com o significado da palavra Porque quando você instala o módulo JFA+, né? Esse mais ali é do strong Números de strong Então ele já instala automaticamente Esse dicionário aqui de strong Ok? Olha aqui Tem vários módulos aqui Que eu instalei no meu aplicativo Obviamente, depois você pode explorar Lá nos módulos de bíblia Ok? Então você tem aqui A definição Aqui está em inglês Mas você pode selecionar Vou tentar selecionar em português Aqui, ó Dicionário bíblico strong Strong PT Caso esteja em inglês Ok? Então vamos lá Nós temos aqui a palavra reshit E aqui o significado Primeiro, começo, melhor, principal, né? No princípio O dicionário strong Ele é o mais famoso Que existe Ele não é o mais fiel Ele, infelizmente O autor, ele foi um pouco tendencioso Em algumas palavras Como, por exemplo Logos e Pneuma As palavras gregas, né? Ele se deixou levar aí Por certas crenças E colocou ali Não o significado etimológico Da palavra original Mas O que as crenças Dizem a respeito da palavra Então, nem todas as palavras Ele foi Íntegro, ok? Então, cabe a você aí Estudante da palavra de Deus Filtrar os conhecimentos Que você está Adquirindo Certo? Comparar conhecimentos Comparar dicionários E assim por diante, né? Conhecer a Bíblia No seu contexto Original hebraico É o melhor a se fazer Para errar menos Aí no entendimento Da escritura sagrada E talvez você pergunte Mas onde está o texto grego? Você pode mudar aqui Para o livro Onde você está vendo Aqui em cima Gênesis 1 Você pode, por exemplo Selecionar aqui Lucas Capítulo 1 Versículo 1 E aqui a gente já vê O texto grego em evidência Tá bom? Aqui nós temos o português De um lado E o texto grego Do outro lado aqui Português E aqui ele já está em grego Você pode clicar duas vezes Ele vai mostrar para você aqui O significado da palavra No seu idioma original E aqui eu quero dar Uma informação importante Que embora a cristandade Aceite por padrão Que o texto dos discípulos Do Salvador Foi escrito Unicamente em grego Nós temos também O texto aramaico Vale muito a pena conhecer Ok? Ele tem muitos trechos Ele tem dezenas de trechos Mais coerentes Do que o próprio texto grego Vale muito a pena você conhecer Eu vou deixar aqui abaixo Um link Para você Ler alguns estudos bíblicos Que eu escrevi Lá no meu blog Biblia.seensina.com.br A respeito do texto aramaico Bem como vou deixar o link Aqui de duas obras Traduzidas do aramaico também Que é a Bíblia Pestita Da editora BV Books E também As boas novas O Evangelho em Aramaico Traduzidos pelo Tzadok Benderer Ok? Vale a pena você consultar Bom, então está aí Esse é o texto Interlinear Bíblico Hebraico Português E Grego Português Para você conhecer Junto com o dicionário De Sprung Português Gratuitamente Aqui nesse aplicativo Que pode ficar tranquilo Ele respeita Os direitos autorais Dos autores Aqueles que não autorizaram Ele não coloca aqui Ok? Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe E se inscreva aí No nosso canal Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau